Que Deus abençoe, povo de Deus, que Deus abençoe, Brasil, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus juntamente com vocês. Hoje é o 14º dia da grande campanha dos 21 dias de Daniel. Não importa, meu querido irmão, que você vem passando, como eu sempre digo, o que importa é que você já está na fé, pronto e preparado para aclamar ao Deus que fez os céus e a terra. Lembre-se, a última palavra não vem do homem, a última palavra, ela vem de Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem contemplado tudo o que você tem passado e Ele me enviou aqui, neste momento, para orar por você, interceder pela sua vida e pedir a misericórdia de Deus para a sua alma. Você que está necessitando de um milagre, o momento é esse, a hora é agora, de você alcançar uma grande bênção das mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus foi muito claro nas suas promessas quando Ele diz, queridos irmãos, que operando Ele ninguém pode impedir, Ele já estava dizendo acerca das batalhas que nós enfrentaríamos. Entenda que existe um momento na nossa vida que parece que estamos sozinhos, mas Deus não nos abandonou, ainda que pareça, mas Deus não te abandonou. E jamais Ele irá te abandonar no meio dessas grandes guerras que você tem enfrentado. Olhe para Jesus, confia nele, acredite no poder dele e você vai ver o que a mão dele é poderosa para fazer. Tudo que nós temos colocado nas mãos de Deus, nós temos visto a mão de Deus agindo, nós temos visto a mão de Deus pelejando, nós temos visto a mão de Deus, queridos irmãos, rompendo as muralhas e trazendo resposta de vitória para aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê, guarda isso no seu coração, tudo é possível aquele que crê. O que crê em Jesus vai viver um milagre que nunca imaginou que pudesse viver. Então prepare a sua fé e vamos falar com Deus neste momento de oração. Mas eu gostaria que você já compartilhasse, já enviasse o maior número de pessoas que você possa enviar. Compartilhe com os teus amigos, com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Agora o momento de você compartilhar, de você copiar o link, enviar pelo menos para três ou quatro pessoas que você conhece. Eu sei que você tem uma lista de amigos muito grande aí e você pode estar ajudando um amigo seu agora, ser agraciado e abençoado pelo poder do nosso Deus. Vamos lá, compartilhando? Todo mundo agora vai compartilhar. Envie agora para os teus amigos, para os teus conhecidos, para o maior número de pessoas que você possa enviar. Enviar, envia agora mesmo, porque eu tenho certeza que por intermédio desta oração, Deus vai jogar o inimigo por terra e vai decretar vitória para a sua vida. Nós estamos na fé, a oração que move as mãos de Deus será feita agora para abençoar a sua casa, para abençoar o seu lar. Preparado? Você daí, eu daqui, juntos, vamos falar com Deus, nosso Pai. Maravilhoso e eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez, na Tua presença, meu Deus, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão necessitando muito de uma resposta do Senhor. Meu Deus, a Tua promessa, ela é muito grande, meu Pai. A Tua palavra, ela é fiel e verdadeira quando diz, tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederia. Venha, meu Deus, agora conceder uma grande bênção para a vida deste povo. Venha, meu Deus, atender a nossa oração, Senhor, que nós estamos apresentando ao Senhor. Meu Deus, a oração, Senhor, de um justo pode muito em seus efeitos. E eu acredito, meu Deus, que agora vai acontecer, meu Pai, um grande reboliço na história de vida deste povo. Eu acredito, meu Deus, que haverá, Senhor, um novo tempo vindo das Tuas mãos para abençoar essas vidas. Meu Deus, são muitas pessoas que estão de joelhos dobrados, orando, meu Pai, clamando, suplicando, porque entendeu, Senhor, que o Senhor é o Deus que não fale, entendeu que o Senhor é o Deus que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir. Faz, meu Deus, um grande milagre agora, Senhor, por intermédio desta oração. Faz, meu Deus, agora, Senhor, algo grande em prol da vida deste doente, em prol da vida deste aflito, em prol da vida deste angustiado, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está com o seu, ó, meu Pai, com o seu corpo, meu Deus, totalmente, Senhor, ferido por causa de uma enfermidade, esta pessoa que está angustiada, que está desesperada, deprimida, meu Pai, já pensou em tirar até a sua própria vida, devido tantas coisas que têm acontecido, meu Pai, mas agora, neste momento, eu creio, Senhor, que haverá um grande milagre do Senhor. Eu creio, meu Deus, que as Tuas mãos estendidas já estão, Senhor, para destruir as forças do inimigo. Eu creio, meu Pai, que haverá uma grande resposta, vinda do céu, meu Deus, para abençoar a vida deste povo que clama. Ó, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento, Senhor, ó, meu Deus, o inimigo já está batendo em retirada. O Teu nome já está sendo, meu Pai, glorificado. E agora, através da oração, ó, é agora, através da intercessão, meu Pai, meu Deus, livrai o Teu povo, meu Pai, que clama juntamente conosco, meu Deus. Honra, meu Deus, agora, por intermédio desta oração, Senhor. Ó, meu Deus, responde o clamor de cada um, meu Pai, que está pedindo neste momento. Meu Deus, atende, Senhor, a oração, ó, desta mulher que pede, meu Pai, desta mulher que invoca, meu Deus, diante delas, Senhor. Coloca, meu Deus, a Tua bênção diante deles, meu Pai. Coloca o Teu grande milagre diante desta família, meu Pai. Coloca o Teu grande livramento. Meu Deus, é 21 dias de oração, ó, é 21 dias clamando, meu Pai, é 21 dias perseverando, meu Pai. Porque eu acredito, meu Deus, que haverá uma resposta do céu, ó. Eu acredito, meu Deus, que todo levante do inimigo já caiu por terra. E o Teu nome já está sendo glorificado. Muda, meu Deus, este cenário. Muda, meu Deus, a trajetória desta vida, meu Pai. Muda, meu Deus, agora, a trajetória de vida desta mulher. A trajetória da vida, meu Pai, deste aflito, deste necessitado, deste desesperado, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas doentes, meu Pai, dentro de um hospital, meu Deus, clamando juntamente comigo. São muitas pessoas, meu Pai, que têm enviado os seus pedidos de oração, ó. Que têm buscado, meu Deus, de coração aberto. Porque já entendeu, Senhor, que a batalha será vencida pelo poder da oração, ó. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio, meu Pai, que agora, neste momento, ó, meu Deus, o mal já está caindo por terra. O Senhor já está, meu Pai, atendendo a nossa oração, ó. Atendendo o nosso clamor. Atendendo a nossa súplica. Atendendo, meu Deus, agora, o pedido desta mulher. O pedido deste homem. O pedido desta jovem que te pede, meu Pai. Está de joelhos dobrados. Está pedindo, meu Pai. Porque já entendeu, Senhor, que o milagre acontece através da oração. O milagre acontece através do clamor. O milagre acontece através da intercessão, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, para interceder por esta pessoa. Nós estamos aqui, Senhor, para interceder pelo aflito, pelo necessitado, pelo desesperado, meu Pai. Entra, meu Deus, agora. Faz o que o homem não fez, meu Deus, agora. Eu creio, Senhor, que haverá uma resposta do céu. Eu creio, meu Deus, que haverá, Senhor. Meu Deus, um grande milagre. Vindo das mãos do Senhor. Toca, meu Deus, nesta vida. Toca, meu Deus, nesta casa. Toca, meu Deus, neste lar. Toca, meu Deus, agora. Na vida deste homem. Na vida desta mulher, meu Pai. Que está necessitando muito, meu Deus, de um mover do Senhor. Move, meu Deus, agora. Trabalha, meu Deus, agora. E é por intermédio desta oração. E é por intermédio deste clamor, meu Pai. Que eu creio, meu Deus, que haverá uma mudança gigantesca, meu Pai. Em todos os sentidos, meu Pai. Meu Deus, faz o teu querer. Faz o milagre que o Senhor almeja. Meu Deus, trabalha de uma forma especial. Oh, meu Deus, eu creio que toda seta do maligno, meu Pai. Já saiu do caminho desta pessoa. Eu creio, meu Pai. Que todo levante de Satanás já está batendo em retirada. Para que o teu nome venha a ser glorificado. Ordena, meu Deus, o teu milagre. Ordena, meu Deus, a tua cura. Ordena, meu Deus, a tua restauração. Para a vida dos aflitos, meu Pai. Esta pessoa que pensou em tirar até a sua própria vida, meu Pai. Devido a tantas coisas que tem acontecido na sua casa. No seu lar, no ambiente, meu Deus, que ela vive. Agora, nesta oração, eu creio, meu Pai. Que já está caindo por terra as artimanhas de Satanás. Sai do caminho dela, espírito maligno. Sai do caminho dele, espírito maléfico. Sai do caminho desta mulher agora. Meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor. Coloca, meu Deus, na vida de cada um que está orando. Na vida de cada um que está pedindo, meu Pai. Meu Deus, é uma batalha travada. É uma peleja, meu Pai. Mas eu creio que haverá resposta. Eu creio que haverá, meu Pai. Milagres, meu Deus, chegarão das mãos do Senhor. Para as nossas mãos, meu Pai. Entra, meu Deus, agora. Move, meu Deus, as tuas mãos agora. Move, meu Pai. Meu Deus, de uma forma especial. Na vida de cada um, meu Pai. Que está suplicando, meu Deus. Que está crendo, Senhor. Que a resposta final não virá das mãos do homem. Mas virá das mãos do Senhor. Senhor, atende, meu Deus, agora. A nossa oração. Atende, meu Deus, agora. A oração deste Pai. A oração desta mãe. A oração deste jovem. Deste aflito. Deste desesperado, meu Pai. Meu Deus, atende a nossa oração. Atende, meu Deus, o clamor dos teus servos, meu Pai. Que estão suplicando, meu Deus, agora. Senhor, são muitas vidas. Que estão necessitando, meu Pai. Ouvir a sua voz. Receber o seu milagre. São muitas vidas, meu Pai. Que estão neste momento, meu Deus. Senhor, necessitando muito. Ó, meu Pai, é de um mover das suas mãos. Estende, meu Deus, agora. Atende, meu Deus, agora. A nossa oração, Senhor. O nosso clamor, meu Pai. Que diariamente nós estamos apresentando ao Senhor. Meu Deus, o Senhor vai. Acalmar a tempestade agora. O Senhor vai, meu Pai. Repreender, meu Deus. Este vento, Senhor. Esta luta que esta mulher está passando. Esta guerra, meu Pai. Que esta pessoa está passando. Eu acredito, meu Deus, no poder da Tua palavra, meu Pai. Tu és o Deus que destrói as ferramentas do inferno. Tu és o Deus que tira, meu Pai. Tudo aquilo que vinha, meu Deus, batalhando contra a vida desta pessoa. Tira do caminho dela, tira do lar dela, meu Pai. Tira da família, meu Deus, agora. Senhor, não deixe o inimigo das nossas almas permanecer, meu Pai. Meu Deus, de pé contra a vida desta pessoa. Meu Deus, a Tua promessa, ela é única, meu Pai. Quando diz que toda ferramenta preparada contra a Tia não prosperará. Eu acredito, meu Deus, que agora, neste momento, meu Pai, as ferramentas do inferno já estão sendo destruídas. Eu creio, meu Pai, que agora, neste momento, Senhor, meu Deus, esta batalha maligna já está caindo por terra. E o Teu nome já está sendo exaltado, meu Pai, e glorificado, Senhor. Meu Deus, atende a nossa oração. Atende, meu Deus, o nosso clamor. Atende, meu Deus, a nossa súplica. Atende, meu Deus, agora. É o pedido desta família. É o pedido deste homem, desta mulher, meu Pai. É o pedido de alguém, Senhor, que está entregando tudo nas Tuas mãos. Porque está crendo, Senhor, que haverá uma resposta do céu. Está crendo, meu Pai, que haverá um grande mover das Suas mãos, meu Pai. Confirma, meu Deus, agora. Age, meu Deus, agora. Em todas as áreas, meu Pai. Meu Deus, na vida desta pessoa. Na vida deste homem, meu Pai. Na vida desta mulher, Senhor. Na vida deste jovem. Na vida desta jovem, meu Pai. Que está clamando juntamente comigo. Meu Deus, venha, Senhor, atender a nossa oração. Venha, meu Deus, atender o clamor de cada um que pede. O clamor de cada um que invoca, meu Pai. Meu Deus, e é de coração aberto. Eu creio, Senhor, que haverá uma grande resposta do céu, meu Pai. Para as nossas vidas. E para a vida dos Teus servos. Para a vida das Tuas servas, meu Pai. Que estão clamando juntamente comigo. Meu Deus, toca com as Tuas mãos agora. Toca, meu Deus, de uma forma especial, meu Pai. Meu Deus, quantas coisas lindas. O Senhor vem fazendo, meu Pai. Em nossas vidas, meu Deus. Venha batalhar, Senhor. Venha pelejar, meu Deus. Por intermédio deste clamor. Por intermédio desta oração. Por intermédio, meu Pai. Da súplica, meu Deus, que nós estamos apresentando ao Senhor agora. Repreende, meu Deus, todo o mal. Joga por terra, meu Deus, agora. Todo levante do inferno. Todo levante maligno, meu Pai. Todo levante, Senhor diabólico, meu Pai. Que vem atuando de dia e de noite contra a vida desta pessoa. Sai daí, espírito do mal. Sai daí, espírito maléfico. Tira, meu Deus, do caminho. Tira, meu Deus, do lar. Tira, meu Deus, agora, Senhor. Do ambiente familiar, meu Pai. Tira, meu Deus, da vida desta pessoa. Tira, meu Deus, do lar desta pessoa. Arranca, meu Deus, agora. Trabalha, meu Deus, agora. Peleja, Senhor, na vida deste povo. E entrega esta grande bênção. É o que eu te peço agora. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí está, queridos irmãos, mais um dia da oração. A oração intitulada, os 21 dias de Daniel. Hoje é mais um dia, hein? Então, compartilhe agora mesmo com os teus amigos. Envie para o maior número de pessoas que você possa enviar. E seja agraciado pelo poder do nosso Deus. Só tem um que pode defender a sua causa. O nome dele é Jesus de Nazaré. E Jesus diz na sua palavra. Tudo que pedires crendo, ele nos concederia. Eu pude contemplar a mão de Deus. Trazendo um grande milagre. E colocando na palma das suas mãos. Você que acabou de orar comigo. Compartilhe esta oração. Se tem sido bênção na sua vida. Vai ser bênção na vida de mais alguém. Pode agora mesmo, meu querido irmão. Pode agora mesmo, minha querida irmã. Você pode agora mesmo, neste momento. Compartilhar com um amigo. Compartilhar com um conhecido. Envie para o maior número de pessoas. Que você possa enviar. E seja agraciado pelo poder do nosso Deus. Querendo Deus, voltaremos daqui a pouquinho. E mais um grande clamor em favor da sua vida. Intitulado, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Prepare para dar o grito da vitória, hein? O milagre já chegou na palma das suas mãos.